Oh, porque tem uma geração eleita aqui Disponível pro Senhor usar Meu Deus Meu Deus Oh Escute Um Deus Rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas Os serrafins cantam Santo, santo Incansavelmente Santo Meu Deus, que é isso? E eu O homem tão falho E de Impuros lábios O que o Deus tão grande Assim Viu de importância Em mim Então peça, vai Então me toca Com essas praças E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas praças Do altar E me transforma E me Levante as suas mãos E diga Estou disponível Estou disponível Então usa-me Eu me fiz exclusivo Só pra te servir Diga, envia-me Envie-me Isso só quem deseja Só quem deseja Peça Como dizer não Para o teu chamado Doce e me deixe Um som Para ser usado Para a tua dor Só quem deseja Diga Somente Somente Pra atuar Somente Pra atuar Olha pra quem Tá do seu lado E pergunta Tá preparado? Pergunta pro outro Do outro lado A diga Tá pronto? Pra dizer A diga Aqui pro Senhor Então vamos lá Deixa eu te ouvir Vai Geração eleita Reza Sacerdócio Real Reza Vai Povo exclusivo De Deus Reza Levante as suas mãos E diga Mais uma vez Nação santa Mais uma vez Geração eleita Reza De Deus Sacerdócio Real Reza De Deus Povo exclusivo De Deus Reza Mais uma vez Nação santa 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 Vez-me aqui Vez-me aqui Vez-me aqui Pode dizer isso? Vez-me aqui Vez-me aqui Envia-me Deus Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui E como dizer Não Para o Teu chamado Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Somente Somente Para a glória Diga mais uma vez Somente Para a glória Mais uma vez Somente Para a glória Para a glória Oh 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 Para a glória Eu estou aqui Eu estou aqui Não Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Você é um cara